Tsunami, é pra dar choque Tsunami, quer dançar Tsunami, vem dar um toque Tsunami, não aguento tá Tsunami, é pra dar choque Tsunami, quer dançar Tsunami, vem dar um toque Tsunami, piadores pouco pensantes São como um caminhão, são fulantes O que é que tapa é poeirante Não tem tromba, que a cera levanta Os que ao vivo as pedirão Que vai do que a cimenta não se embata Os combatantes é o nosso site Na CCL e em dia, a night Perigo, tá uma moita que bate Magalhães é grande, é bizante Mas o Simoni é comandante Será que se tá fazendo corante Mas o do crime é intrigante Será Alameda é interessante No papo lá tem representante Lito-ligo está de bilhante Mas a cerveja é climante Não vou tocar porque é de grupo Não vou tocar, não vou tocar, não vou tocar Não vou tocar, não vou tocar Alameda não é seu grupo Acima de tudo é militante Fales de nós todos os dias Mas não passas de mais um amante Mando-te um abraço à esquerda E um autógrafo para os pergantes Andas não tem composto de letra Mas vai precisar de pintar antes Só comentado no topo do bairro Mas lá só raro como diamantes Tsunami, o camponês Tsunami, o chitão Tsunami, o simondim Tsunami, o zibarque Tsunami, o madomboi Tsunami, a igreja Tsunami, a escraça Tsunami, o doque Se tudo fosse dinheiro Provavelmente eu seria o cheque Metabungulama, o malete Só comentado no tomo sec Tenho pupilos, nega-meca Mas sou mistério, tipo tupeca Por um uema, quem tem um uema Ali fala de mim, nem me conhece Olha no espério, verá quem sou Batida única, acontece Tudo o que tem é tudo o que dou Cuduro é modo de expressão Sente a batida no coração Minha coisa é revolução Batida da nova geração Mercado sofreu invasão Minhas rimas causam inflação O Cuduro é angolano Como a velvídea e a palanca É um livro de folhas brancas Onde cada um expressa um dialeto É o afeto de quem está longe Pra quem está perto Tsunami, o metafogo Tsunami, o Zé Max Tsunami, o Tidotó Tsunami, o genito Inácio Tsunami, o doque Tsunami, o genito Tsunami, a gozara Tsunami, Bruno Guama Aquilher é doce, é vitalício Mas tem cuidado com o vício Muita doçura dá prejudício Tá confirmado o moreno Se tá fumando um charalta Hoje a tropa tá no xilauta Cima quente com damas quentes Medigarinas atraentes à minha frente Chega o Lava que lhe consente Porque a matanha dos combatentes Use uma linha, estou presente Pra demonstrar que temos patente Muitos dias Muitos dias Fais Tsunami, o capachão, Tsunami, o rachide, Tsunami, e de xide Tsunami, cabeleira, Tsunami, e eu do porra Tsunami, o de lau, Tsunami, e no leão Tsunami, o de burro, Tsunami, e o de gaitaca Tsunami, Tsunami, Tsunami Viva mas também deixa de viver A boca fala o que quer, mas nem sempre se ouve o que quer Sobre no homem um para dois, tipo, reconheça a minha voz Abra a boca quando quiseres, mas tem cuidado com o que disseres Nevatos querem trazer mágoa, sou tempestade no copo d'água Deze pouco aumenta a vinte, cheguei com garra de dinamite Com puxavalos sem limite, são rafeiros mas eu sou um beat Acredite, tremendo-se um lugar de nascite E última linha, tropa de elite, várias produções, vete e pite Conquistei mercado sem convite, com um estilo bem diferente E hoje curtido por toda a gente, DJ Vambúrguer, não posto esmando Vejo que lá rei da matalha, embora comando Há um público que me ama, mas não odeio quem me odeia Só houve o direto da fama, mas não seria ação da terra Fiz, fiz, fiz pro ativite Tsunami, Belo Amor, Tsunami, Jeff Katu Tsunami, Mampalo, Tsunami, MC Paulo Tsunami, Bobó, Tsunami, Abro Nox Tsunami, Última Linha, Tsunami, Duplo Kikui Tsunami, Ruiz Alameda, Tsunami, Escalveira Tsunami, Convete do Pânico, Tsunami, Arraso Raider Tsunami, Guiz Alameda Tsunami,iegula, Tsunami, os comandem Ken, do Pada Sai, sai, sai Sai, sai Vara curta, chavalos pediram disputa Mas eu tenho prática de luta Rompo teu rompimento, anota Não foi, senhora, Patu, dar Faço tudo duro sem caso curta Pra você 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 Obrigado.